Saúdo os que não encontram a saída, os que se enredam nos seus próprios deslumbramentos, saúdo aqueles que não encontram as entradas, as estradas nos pesadelos dos que arranjam os dentes de remorso por não terem sido quem os amigos foram. Não seriam as manhãs tristes a saudar os problemas da adjacência genital, a juntar vazio ao incompleto ardor das noites pretéritas. Eram manhãs sem luz, projetando sombras nos rostos taciturnos da multidão, saúdos que não se distinguem dos outros, os que navegam na negritude das águas, os que navegam nos rios da lentidão sinistra, aqueles que nunca tropeçaram na claridade, redutora da consciência castrador e sacra, saúdo à natureza imperfeita, as irregularidades dos sistemas orgânicos, os modelos insanos da gramática sepulcral, a leitura que os néscios fazem dos grupos repatriados, cuja coesão social e cultural reage como língua nos antípodas do texto, da moral inclemente rastejando nos campos impossíveis das palavras pálidas. As portas que se abrem são as mesmas que se fecham, as saídas mimam às entradas e confundem os passantes, os pés enleiam-se nas linhas confusas do devir, joanetes, calcanhares, tornozelos, dedos inefáveis enganando a liderança dos sábios ungidos de loucura, saúdo ao impacto das estrelas, nas memórias dos cadáveres inúteis, náufragos de vidas tormentosas como são todas as vidas, apesar das pedra, apesar do sexo, apesar das epidemias que rangem nas engranagens dos corpos, sangrando através das chagas emocionais, do fedor das cicatrizes infetadas de solidão, saúdo ao silêncio, saúdo ao metal incandescente gemendo no fogo das bigornas, saúdo à dor, o amor, a incerteza do olhar, o sangue, a menstruação incontinente das virgens parideiras, a salvífica tisana cuspida pleidra, a sarça ardente, alumiando a descrença, o fio édito, o pai, as mães voluptuosas, saúdos que acreditam no silêncio espesso da alma, agonizando sem corpo, a beleza dos caminhos, sem retorno, o desejo da morte, a militância passiva dos cristãos ateus e dos crentes do nada. Saúdo-te de passagem, tu que pareces falar quando os outros estão nus e usas a transparência para ocultar o que ainda não foi experimentado, saúdo-te e não posso pedir nada que não tenha dado, nada que a tua sensibilidade não possa estender, saúdo todos os que recebem alimentos de assado nas gargantas ressequidas.